1 E aí eu o o o o o o e e e Minuta foi eu! É sim, muna garela! Muna garela, joa em com! Morboru, 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 Morro, 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 Morro cotea! Como se sentir chapter 2, Aquele籠 oti no beach. Voila... Eroá, kendando conosco! Eroá, Manando conosco! Nyaa la kashinyaratie Aleishini me show. Warale, á meiscernible wondered landing na kaja. Neneme! Segu Fali! Segu Fali! Segu Fali!